Roberto, eu trabalho como intermitente, o meu contrato é como intermitente, tem direito ao auxílio emergencial, tem direito aos 600 reais e como irá funcionar essa situação, Roberto? Fala para mim, vou falar agora para você que me pediu, muitas pessoas me pediram nos comentários para falar sobre o auxílio emergencial para aqueles que são intermitentes. Então, esse vídeo é especialmente para você. Sou professor e advogado Roberto Conceição, antes de eu iniciar o tema, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se inscreva aí, desce a setinha aí e tem aí, inscreva-se no canal para você saber aí tudo o que está rolando sobre direitos trabalhistas, direitos aposentados e direitos da sociedade. Ative o sininho para você receber rapidamente, sempre quando eu postar um vídeo aqui. Sobretudo, conhece alguém que é intermitente? Compartilhe, divulgue esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Posso contar com você sobre isso? Ok? Posso contar com o seu like aí? Para você que é intermitente, dá o seu like, para você que me acompanha no canal, dá o seu like, é muito importante. Roberto, por que você pede o like? Porque quanto mais você interagir comigo aqui nos comentários, dizendo como está a sua situação, mais o YouTube entende que é relevante, as pessoas se ajudam aqui e esse conteúdo se espalha para o Brasil inteiro. Vamos lá. O que é um contrato intermitente? São aquelas pessoas que foram contratadas para uma empresa e ela só presta serviço quando essa empresa chama. Então a empresa chamou, ela vem, presta o serviço, um, dois dias, cinco dias, dez dias, um mês, recebe aqueles dias e volta para a sua casa. É intermitente. Hora ele trabalha, hora não. E essa pessoa pode ter vários contratos com esses empregadores como intermitente. Então uma hora ele presta serviço para a empresa A, outra hora para a empresa B, outra hora para a empresa C, conforme vão chamando. Esse é um contrato intermitente. O grande lance aí é que para caracterizar essa intermitência, o empregador tem que fazer a anotação na sua CTPS, informar para o governo que você é um trabalhador intermitente. Isso é fundamental para você receber o auxílio emergencial. fundamental. Bom, Roberto, e agora, como ficou em relação ao auxílio emergencial? Com a questão da crise, o governo tomou várias medidas para poder ajudar os trabalhadores a ter a manutenção do seu emprego. E aí teve a MP 936 que chama auxílio bem. Auxílio é um benefício emergencial para manutenção de empregos. Para quem teve o contrato suspenso, para quem teve redução de jornada, redução de salário e para quem é trabalhador intermitente. Para receber o quê, Roberto? Para receber o auxílio emergencial. Quantas parcelas? Três parcelas de R$ 600. E como vai fazer para receber? Você não precisa fazer absolutamente nada. Neste momento. O que você tem que saber é o seguinte, o seu empregador realmente fez o seu registro como intermitente? Fez, Roberto? Ok. Você vai acompanhar o seu pedido pela carteira digital. A carteira digital, você baixa o aplicativo, carteira digital e faz o acompanhamento ali, porque vai ser automático. Você não precisa fazer nada. Automático. Segundo o governo. Automático. Beleza. E aí, quando vai receber, Roberto? Isso que é importante. Quero saber quando que eu vou receber o benefício. Então, gente, para receber o benefício, está previsto agora para o início de maio. Início de maio. Você vai receber a segunda parcela 4 de junho e final de junho. Então, são três parcelas agora em maio. Vou deixar na descrição o início de maio. início de junho. 4 de junho, salvo engano. E 29 de junho. Segunda e terceira parcela. Roberto, e como que eu vou receber isso? Eu disse para você, automático. Você vai acompanhar pela carteira digital. A Caixa Econômica vai criar uma poupança digital também, automática, para você. Para você poder fazer a manutenção desse valor. E você vai conseguir fazer transferência e pagamento pelo Caixa Tem. Então, veja. Você baixa a carteira digital para você acompanhar e você baixa o aplicativo chamado Caixa Tem. Se na sua carteira digital já constar ali o benefício dos 600 reais, baixa o aplicativo. Ali você vai verificar se o valor vai estar disponível já agora no início de maio. Vai monitorando. E você vai fazer o pagamento e você vai fazer transferência para uma outra conta. Ok? Roberto, e como que eu faço para sacar? Para sacar o valor, o saque está de acordo com a data de aniversário da pessoa. Ok? Começou dia 27. Dia 27 foi para janeiro. Quem nasceu em janeiro e fevereiro. Dia 28, março e abril. E assim vem. Hoje eu estou gravando esse vídeo domingo, dia 3. Dia 4, segunda-feira. Amanhã vai receber o pessoal que nasceu em setembro e outubro. E na terça-feira, quem nasceu em novembro e dezembro vai poder fazer o saque em espécie. Mas antes, se constar aí no aplicativo, você vai poder fazer já essas transações. Roberto, e se eu não conseguir baixar o aplicativo, manusear o aplicativo? Nós tivemos uma coletiva do presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Pedro Guimarães, dizendo o seguinte, a Caixa contratou mais 4 mil pessoas e está pronta, segundo ele, para atender as pessoas que vão se direcionar até a Caixa. Se você tentou fazer tudo isso e não conseguiu, você vai ter que ir na Caixa. Lá eles vão gerar o código para você. Lá eles vão te dar toda a assistência. É o prometido aí do nosso presidente da Caixa. Mas antes, certifique, é muito importante, certifique que a empresa anotou a sua carteira como intermitente e também ela levou essa informação para o Ministério do Trabalho, ok? Roberto, mas eu posso ter vários contratos de intermitente? Pode. E quantos benefícios eu vou receber? Um só. Três parcelas de R$600, ok? Para te ajudar, porque tem muitas empresas que não vão te chamar agora para prestar o serviço. Legal? Então, esse vídeo foi especialmente para você que é intermitente. Um forte abraço. Aqui quem fala é o professor e advogado Roberto Conceição. Dê um like nesse vídeo, compartilhe, faça os seus comentários. Meu muito obrigado, um ótimo domingo, um beijo no seu coração e que Deus nos ajude. Obrigado. Obrigado.